Música Ele caiu no poço Bom pessoal, mais uma passeia aí né ... ... Música Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Olha só! Agora ela pula um pouco de gasolina lá na frente. Agora ela pula um pouquinho de gasolina lá na frente. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri